Canjica perfeita em tudo, da série Festas. Muito bem, estamos aqui com os ingredientes da nossa maravilhosa canjica. Então vamos lá, olha, o leite integral, leite condensado, açúcar, canela em pó a gosto, o creme de leite, o leite de coco e o coco ralado. Bem, aqui está a nossa protagonista, a canjica, vou usar canjica amarela. Esta canjica está de molho há 12 horas, tá bom? Então ela já está preparada para a panela. Eu vou colocá-la na panela de pressão com o restinho da água que sobrou e vou colocar, se for o caso, acrescentar mais um pouco de água, para ficar tipo uns três dedos de altura assim na panela de pressão, tá bom? Eu nem vou mostrar a panela de pressão para você porque não há necessidade. Então nós vamos cozinhar ela na panela de pressão e depois imediatamente vamos para a outra panela finalizar esta deliciosa canjica, tá bom? Então já já eu volto. Muito bem, estamos aqui na panela com a nossa canjica maravilhosa. Deixa eu explicar para você. Você vai colocar bastante água na panela de pressão, tá bom? e vai deixar cozinhar por 30 minutos, exatos 30 minutos. Com bastante água, ela não vai grudar no fundo a canjica e nem vai queimar, ok? 30 minutos exatos, ela fica prontinha do jeito que você está vendo e bem maciazinha, ok? Muito bem, depois você escorre o restante da água que ficou da pressão e traz ela aqui para a panela, tá certo? Muito bem, bom, eu vou ligar o fogo. Vamos começar com o fogo alto, depois nós vamos baixar o fogo, tá certo? Muito bem, bom, então nós vamos acrescentando aí os ingredientes, né? Vamos colocar aqui então um litro de leite, aí, leite integral. Perfeitamente. Depois do leite, vamos acrescentar o creme de leite. Aí, cremezinho de leite. Vamos dar uma mexidinha aqui. E essa canjica vai ficar sensacional. Uma beleza, olha aí. Então, já colocamos o leite e o creme de leite. Bem, agora vamos acrescentar o leite de coco. E o coco ralado. Vamos misturar isso aqui. Olha que maravilha. Se você gosta das receitas e é fã do canal Super Que Delícia, torne-se agora mesmo nosso parceiro. Seja membro do canal. Você terá maravilhosos benefícios. Portanto, apoie e seja membro agora mesmo. O canal Super Que Delícia quer falar com você. Se você se tornou membro do canal, deixe um comentário ou envie um e-mail para canalquedeliciaoficialarrobagmail.com O leite condensado. E o açúcar. Muito bem. Então, já levantou a fervura da nossa canjica. Olha só que maravilha. Que beleza. Olha só. Muito bem. Agora, eu vou tapar aqui a panela e nós vamos aguardar então ela ficar pronta. Nós vamos baixar o fogo. Ok? Vamos baixar o fogo. Isto. E agora vamos colocar a tampa aí da panela. Tá certo? Olha aí. Prontinho. E vamos aguardar ela ficar prontinha. De vez em quando você tira a tampa e dá uma mexidinha, tá bom? E volta a tampar a panela. Muito bem. Olha aí. Sempre dando uma mexidinha, né? Olha aí. Olha só. 25 minutos no fogo baixo. Tá vendo? Prontinha a nossa canjica maravilhosa. Agora nós vamos desligar o fogo e vamos aguardar esfriar aí. Tá certo? Pra gente provar esta canjica maravilhosa. Tá bom? Então, já já a gente volta aí provando a canjica. Muito bem. Estamos aqui com a nossa canjica prontinha. Maravilhosa. Ainda está um pouquinho quentinha, né? E eu vou provar agora. Tá bom? Você me dá licença aí, né? Olha só. Já coloquei uma canjica em pó, né? Deliciosa. Agora eu vou provar isto aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Dá licença. Hum. 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 Que delícia. Uma maravilha. Perfeita. Perfeita. Olha, se você gostou dessa receita, você clica aí, eu gostei. Tá bom? Deixa um comentário. E se porventura você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Clique no botão vermelho em inscrever-se. E imediatamente você habilita o sininho e marca todas para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Ok? Muito obrigado por você estar comigo mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Tá bom? E nós nos reencontramos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.